Música Falando de amigos, eu estou sentindo falta de três amigos aqui Mas talvez eles estejam presentes de uma forma especial Um deles, eu tive uma amizade de 45, 41 na música O Silvio, o Silvio está para gritar O Silvio, a Silvia é a esposa do Silvio É a viúva do Agenor, a amiga do nosso, a irmã Maria E ele quis nos ajudar Felizmente, a vida tem essas coisas Eu fiquei feliz demais Inclusive Chiquinho sabe, Eduardo sabe, ninguém sabe A nossa amiga, a velhadora, a Esther Entrou com um projeto na Câmara Para criar uma rua em Cataguás com o nome Agenor na Terra de Andrade Cujo processo ele estava em tramitação Se fosse outra época, já estava resolvido o problema Não é mesmo? Eu estava ou não estava? Não estava É o seguinte, então está tramitando ainda Então estava bom e vim E eu me senti muito rápido Em fazer Chiquinho sabe, ninguém sabe A minha e meu prazer Para esse projeto Foi convidado Fiz, escrevi e mandei para ela Agora é por você Fui lá e falei A pessoa certa Para fazer para mim Vai ser uma merda Mandei uma mensagem para ele Ele disse Não, eu faço assim Eu acordo 6 horas da manhã A ele lá Mandando a mensagem 4 páginas Ele acordou 3 horas da manhã Inspirado e fez Falei Era a pessoa certa Tinha a vontade Bom, um outro amigo também Que, felizmente, não está aqui O Chico Monteiro E eu convidei uma pessoa Para falar sobre ele Mas essa pessoa Acho que não veio O João Antônio não veio Acho que o João Antônio não veio Ele teve um probleminha Deu a mulher dele no médico Falou que talvez Cheguei a entrar Mas enfim O Chico Monteiro ajudou muito O companheiro Sem sombra de dúvida Me ajudou muito Na minha profissão Hoje Eu me sinto realizado No escritório Ele é uma parte fundamental nisso Então Todos vocês dois Chico Monteiro Uma pessoa no meio Uma pessoa querida Eu deixo aqui A nossa E a outra pessoa Que eu poderia E no instante também Que eu poderia estar Eu queria chamar aqui Na presença aqui João Pedro E o Vinícius Cadê o Vinícius Cadê o Vinícius? Tá por aí? Ele estava Mas tudo bem É João Pedro João Pedro é filho de sol Que também Partiu De amor E o Vinícius Me ensinou a dirigir Me ensinou a dirigir Me ensinou a caminhar Me deu Viu a caminhar Para me botar Uma escritura E agora Me deu um telefone E eu disse Paga o que você quiser Isso comigo Bom Se eu for no meu As coisas que ele só fez comigo É incomplável Então, eu deixo aqui o meu agradecimento A você Vejo um grande convite O seu pai foi muito importante E hoje ele foi importante O Vinicius, o Vinicius, o Vinicius, o Marropeiro Que o Vinicius está dando sequência Para o trabalho que ele fazia Que ele tem que fazer uma divulgação De seu irmão Que eu dou uma honra Obrigado Bom, eu queria dizer uma coisa Se fosse agradecer o Cristóvão Eu seria o primeiro da fila Você sabe de tudo que ele fez por mim Muito antes Em 1982 Ele recebeu a casa dele em Brasília Quando eu fui fazer um concurso Pão no Brasil lá E eu cheguei a peculiaridade Eu saí daqui com um amigo De ônibus e de ação E eu cheguei lá Eu era convidado dele E teve um amigo E ele recebeu uma coisa E toda a família dele Obrigado